Fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. É como se Estevam tivesse estruturado a sua argumentação dentro desse contexto da defesa em pelo menos quatro partes. E concluindo com uma aplicação. E o tema deste sermão, do capítulo 7 inteiro, é de acusado a promotor de acusação. Você deve se lembrar que o capítulo 6 da conta, que ele foi acusado, foi levado perante o sinédrio dessas autoridades religiosas. E ele está aqui como acusado. E de acusado ele vira o jogo na sua argumentação e se torna aquilo que eu estou chamando aqui de promotor de acusação. Então, de acusado a promotor de acusação. Está escrito assim na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos 7, versículo 1, ao versículo de número 8. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, Porventura é isto assim? Estevam respondeu, Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E lhe disse, Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, e foi habitar em Arã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dela, a sua descendência não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. E eu disse, e eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia, de Isaac procedeu Jacó, e deste os doze patriarcas, diz a palavra de Deus. De acusado a promotor de acusação. Você deve se lembrar que, no capítulo de número seis deste livro, no versículo de número onze, e versículo de número doze, esse pregador ungido está sendo acusado. Ele está sendo acusado de blasfemar contra Moisés, conforme você pode conferir no versículo onze. Ele está sendo acusado de blasfemar contra Deus. No versículo de número treze, diz a escritura que este homem está sendo acusado também de falar contra o santo lugar, o templo, e está sendo acusado de falar contra a lei. E é dentro desse contexto, portanto, dessas acusações que são elencadas contra este homem de Deus, e que faz com que este homem de Deus seja levado perante o tribunal. Este homem, amados irmãos e irmãs, ele se encontra perante o tribunal religioso mais temido de toda a terra. Este tribunal, o Sinédrio, ele era composto por setenta e um homens. Fazia parte do Sinédrio. Então, imagine que este homem, depois de ter uma discussão teológica, e os seus oponentes não podendo resistir à autoridade e ao poder com o qual ele falava, estes homens, portanto, eles acusam, eles inventam, forjam uma mentira contra Estevão, eles agridem a Estevão e levam a Estevão perante o Sinédrio. E eu fico me perguntando se Estevão, como pregador, e diante dessas autoridades que ele se encontrava, se a sua defesa foi feita, se ele estava sentado, será que ele estava sentado perante aqueles homens? Será que ele se encontrava de pé diante daqueles homens, daquelas autoridades, olhando nos olhos, e elas olhando também nos seus olhos? Será como ele se encontrava? Será que as suas mãos estavam trêmulas? Será que elas suavam? Será que ele teve uma taquicardia ali diante daqueles homens? Será que mudou o seu semblante? Será que ele estava pálido? Este homem venceu uma discussão, mas agora ele foi difamado, e depois de ser difamado, ele é agredido. Depois de ser agredido, ele é arrastado e levado para estar diante dessas autoridades, e posteriormente, no fim deste capítulo, no capítulo 7 que nós lemos, essa parte, ele vai ser executado. Então, veja só, ele vence uma discussão, ele depois é difamado, ele é agredido, ele está diante das autoridades, e no final desta história, ele vai ser executado, vai ser apedrejado. mas é dentro deste cenário também que ele se encontra que ele recebe a oportunidade de fazer a sua defesa. E, ao fazê-lo, ele não tem um advogado para defendê-lo, ele não tem alguém que possa fazer a sua defesa e livrá-lo, e provar que ele não tem nenhuma culpa diante daquilo que aquelas pessoas estão falando, ele não deve nada. e ele, portanto, tem que fazer a sua defesa de modo pessoal. E ele o fará, e fará com maestria, e fará com conteúdo oferecendo subsídio teológico, histórico, para se defender diante daqueles acusadores e diante daquelas autoridades. E a pergunta é como iniciar uma defesa diante dessas autoridades? Será que ele deveria voltar para aqueles detalhes em que ele está sendo acusado? O que nós vamos perceber é que Estevam, ele faz uma digressão, ele volta bem antes daquilo em que os seus acusadores estão ponderando. Ele volta à história porque ele entende que a história está a seu favor, que aquilo que já tinha acontecido na história e regressando, voltando bem para antes de Moisés, antes do templo, antes da lei, ele vai voltar a um personagem que é muito importante na história da redenção, na história do seu povo, ao patriarca Abraão, porque ele entende que a história da redenção está a seu favor e ele vai argumentar a partir deste elemento. E o propósito disso que nós vamos ver neste capítulo, neste capítulo de número 7, é que o propósito dessa argumentação, dessa defesa de Estevão é provar que os seus acusadores estão errados e que ele está certo. E por que é importante fazer isso? Porque eles estão acusando Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus, de falar mal contra o templo e contra a lei. Porque essas pessoas, elas condicionaram de acordo com o conhecimento que elas tinham que a manifestação de Deus está estrita a determinado lugar. Que fora disso, não é possível Deus se manifestar. Aliás, nós precisamos nos acautelar porque às vezes inconscientemente, dentro de uma formulação teológica, nós podemos correr o risco de elaborar de acordo com o nosso conjunto teológico, com as nossas convicções bíblicas, restringir uma esfera de atuação de Deus. Isso é grave. Nós não temos como fazê-lo e nós não devemos arvorar isso para nós. Porque seria condicionar este Deus que é livre, que é soberano, que é poderoso, que não se restringe a um contexto geográfico que vai muito além disso. E é isso que Estevão vai tomar quanto elemento para dizer que eles estão errados. Para dizer que Deus não só manifesta no templo como eles estão apregoando dentro desse contexto, muito embora o templo tivesse um valor muito importante, porque era uma representação de Deus durante a história da redenção. Durante o período que ele foi construído, ele tem um propósito muito precioso. Mas quando o lugar toma aquele lugar físico, acaba evocando para si algo que não lhe é peculiar, isso é perigoso. E Estevão vai argumentar mostrando que os seus acusadores estão errados e que ele está certo. Então, nessa manhã nós vamos ver e nessa defesa, nessa argumentação de Estevão, de Abraão aos patriarcas. É o primeiro ponto, é o primeiro bloco que ele concentra a sua defesa nesse contexto aqui. E eu entendo, meus irmãos, que Estevão está perante aqueles homens, eu penso que ele estava de pé. E eu penso que a face dele, ela está serena, ele está firme, ele não titubeia, ele olha nos olhos daquelas autoridades por conta da ousadia, da intrepidez com que ele tem da parte do Espírito Santo de Deus. O seu olhar é penetrante, é firme. E mesmo diante daquelas autoridades que poderiam gerar medo, e algumas pessoas elas geravam medo, este homem não tem medo, ele não está trêmulo, ele está firme e sereno, e a sua face, conforme termina o capítulo 6, ela está reluzente, como que rosto de anjo. E é nesse contexto, portanto, que o sumo sacerdote olha para Estevão e pergunta e faz uma pergunta a ele, porventura é isto assim? É isso mesmo que as pessoas estão falando? Elas têm razão? Elas estão certas naquilo que elas estão dizendo a seu respeito? E Estevão então toma a palavra como nós podemos ver e ele responde então às autoridades e ele o faz de um modo bastante cortês, gentil, educado, quando ele então diz assim, varões, irmãos e pais, ouvi, é interessante como que este homem inicia a sua defesa com palavras afáveis, com palavras amáveis, existe na fala de Estevão docilidade, respeito e supermeia a argumentação e a abordagem que este homem vai fazer e sabe o que eu percebo aqui, meus irmãos, é que ser cheio do Espírito Santo não é ser desrespeitoso, não é ser deselegante na argumentação, este homem está cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele se dirige a estas pessoas dizendo varões, irmãos e pais, ouvi, então ele começa com esta forma educada, mas este homem está cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele respeita as pessoas, muito embora no momento próprio ele vai dizer algo que elas não gostariam de ouvir, porque na verdade os pecadores não querem ouvir que eles são pecadores, arredios, rebeldes, em relação a Deus, mas nesse momento ele começa a sua mensagem, a sua defesa de um modo bastante gentil e cortês, existe docilidade nas suas palavras, palavras, mas o que nós vamos ver a partir disso, é que este homem vai abordar um tema muito importante quando ele faz esse regresso, essa digressão, como você pode constatar no versículo de número dois, quando ele diz assim, o Deus da glória apareceu a nosso pai, ou apareceu Abraão, nosso pai, irmãos, esse conceito em que Abraão inicia a sua defesa falando Deus da glória, glória aqui para os judeus é um conceito muitíssimo importante, e o que você precisa entender nessa manhã, e por que ele começa com esse conceito Deus da glória, justamente por conta da ponderação e das acusações que ele está sofrendo, porque ele está sendo acusado de blasfemar contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei, e para os judeus, a manifestação da glória de Deus, ou do Deus da glória, se dava a partir desses momentos e em contextos bastante específicos, então, por exemplo, ele se recordava da manifestação da glória no monte, quando então se ouviu trovões, quando então se viu relâmpagos, e Deus falando do meio dos trovões e dos relâmpagos, o povo ficou apavorado, então essa cena de glória, que dentro da teologia nós costumamos dizer que é o conjunto de todos os atributos de Deus para esses descendentes de Abraão, para estes homens, só podia ter se dado nesses contextos bem específicos, também no templo, também na tenda da congregação, quando então Moisés saiu de lá e eles viram a nuvem da glória de Deus, só que nesse contexto, Estevam na sua defesa vai dizer, olha, o Deus de Abraão, o Deus da glória, o Deus do nosso pai, do nosso patriarca, que nós tanto amamos, do qual nós somos herdeiros, do qual nós viemos e herdamos com ele as promessas, ele se manifestou, e por que que é importante esse primeiro detalhe que Estevam vai evocar? Porque ao fazê-lo, ele está dizendo que esse Deus se manifestou num lugar pagão, lá numa terra distante onde Abraão se encontrava quando ele era adorador de ídolos, assim juntamente com seus pais, com seus avós, com toda a sua parentela, quando eles desconheciam a Deus, quando eles viviam distante de Deus, esse Deus, portanto, não se permite e não está confinado a um lugar sagrado, a um lugar que é construído pelos homens e os homens passam a pensar que Deus só manifesta ali, que não existe possibilidade de Deus agir num outro lugar, num outro contexto que esteja contaminado por conta da idolatria e por conta do pecado dos homens, então Estevam começa dizendo o Deus da glória se manifestou muito antes disso, muito antes do tempo ser construído, muito antes de Moisés nascer, de Moisés ser chamado, de ser dado uma lei, Deus se manifestou ao nosso Pai, lá em Ur, lá na Mesopotâmia, quando ele estava distante, quando ele não tinha nenhuma inclinação, quando ele não estava interessado em Deus, Deus se manifestou lá, com isso, Estevam está dizendo, vocês estão equivocados, porque vocês se esquecem da história, sabe irmãos, boa parte dos erros dos homens, e a igreja não está isenta disso, pode ser decorrente da falta ou do esquecimento da história, do que aconteceu, do que Deus fez, como ele agiu, como que nós chegamos até aqui, de como que Deus se manifestou no curso da história para nos resgatar, nos redimir, quando nós nos esquecemos dessas verdades, nós podemos cometer alguns equívocos, e cometer alguns desvios, perniciosos, por desconhecer e por ignorar a história, então é muito importante que este homem, que este pregador, traz a memória dos seus ouvintes, dos seus irmãos, dos pais, dos anciãos que ali estavam, essa verdade, o Deus da glória, que vocês estão pensando que ele só age no templo, o Deus da glória que vocês pensam que ele só age em Jerusalém, ele agiu muito antes disso, ele alcançou o nosso pai lá na Mesopotâmia, foi lá que nosso pai teve a sua primeira experiência de contato com Deus, de poder ouvir a voz de Deus, de ser desafiado por Deus, de ter sido feito o pai e o herdeiro das promessas de Deus, foi lá que ele agiu, e aí nesse sentido, nós vamos aqui destacar que este homem, nessa dinâmica da ação da graça de Deus, nós vamos perceber quatro verdades aqui nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, Deus chamou, Deus trouxe, Deus prometeu e Deus deu, são quatro verdades, quatro conceitos importantes que Estevam vai destacar aqui na sua defesa, depois de destacar portanto, de evocar este conceito Deus da glória e de Deus ter manifestado Abraão lá na Mesopotâmia antes de habitar em Arã, diz aí o texto, e lhe disse, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. A esse Deus, irmãos, que não tem limitações, que não existe espaço geográfico físico para limitá-lo, ele vai onde está o pecador, no exercício da sua soberania, da sua livre graça, graça maravilhosa, que vai para os rumos que às vezes os homens não iriam e que os homens acham que isso é incomum, é para essas bandas que ele vai, é para esses lugares que a sua graça sopra e ao soprar ele vai em direção a um homem que certamente já tinha sido escolhido por ele antes da fundação do mundo, porque este homem é alvo da graça de Deus, Deus se dirige a este homem nesses termos, sai, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. É Deus é quem chama meus irmãos, é Deus é quem fala com os homens e fala com a sua voz poderosa, com a sua voz que ao mesmo tempo revela amor e graça, mas revela também esse aspecto que persuade, que convence, que atrai o homem, que muda a disposição do homem onde ele se encontra curvado diante dos ídolos, da idolatria, do pecado, que não tem força e nem disposição para responder a Deus. É nesse contexto que Deus vem e fala sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. É Deus quem chama. Mas talvez você pergunte, mas pastor, teria acontecido com Abraão aquilo que acontece também conforme nós vemos no registro do Novo Testamento? Porque para um homem responder a voz de Deus, ele precisa nascer de novo. É verdade. Certamente, Deus agiu no coração de Abraão e deu-lhe vida para que ele tivesse condição de responder a Deus. Todas aquelas verdades que nós conhecemos de modo mais amplo, mais claro, mais objetivo no Novo Testamento, elas estão incutidas aqui também. Este homem estava morto nos seus delitos e pecados. Este homem estava ali distante de Deus, como nós também estávamos distante de Deus, mas no momento próprio Deus veio e falou com ele e o chamou. E eu não gostaria que você estivesse aqui a ficasse confuso com o verbo chamar como se fosse uma espécie de convite. Não. Na verdade, nós poderíamos, quando eu estou usando aqui o verbo chamar, o que está incutido na palavra de Deus aqui é que Deus, na verdade, deu uma ordem. Deus não está fazendo um convite para Abraão. Como que demonstrando um aspecto que tantas vezes se confunde numa teologia distorcida, pensando que Deus tem carências e faz um convite ao precador para que ele venha para se ajuntar a Deus. Não. Deus é Senhor. Deus é soberano. E Deus chega para ele e dá-lhe uma ordem. Sai! Sai da terra. Sai da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. É Deus é quem fala. É Deus é quem chama. É Deus é quem ordena. É Deus é quem convence Abraão para sair para sair do lugar onde ele se encontrava. E aqui, meus irmãos, o que nós vamos aprender, se você notar no versículo, a seguir no versículo de número 4, diz assim, então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã e dali, não, até aqui mesmo, e então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. O que nós vamos aprender e que você precisa aprender nessa manhã é que, tendo ouvido a voz de Deus, tendo recebido o imperativo de Deus, este homem, ele foi desafiado pela voz de Deus a romper com os seus familiares, a romper com o seu lugar onde ele se encontrava, onde ele residia e a seguir uma outra direção e um outro caminho. lembre-se, este homem, ele tinha uma vida religiosa, ele tinha o seu apego aos seus ídolos, ele tinha o seu apego aos seus familiares, apegos afetivos, vínculos, que foram sendo forjados, que foram sendo construídos. Este homem está num contexto que não será nada fácil para ele, mas tendo sido e tendo ouvido a voz de Deus e tendo sido persuadido pela voz poderosa de Deus, este homem romperá com tudo isso. Você sabe o que demonstra que uma pessoa de fato ouviu a voz de Deus? Você sabe o que revela, quais são as evidências que fala ou que traz como que evidências palpáveis, visíveis, de que uma mulher e um homem ouviu a voz de Deus chamando? É quando você percebe que há rompimentos com o passado, com pessoas, com práticas, com o estilo de vida, com o modo de falar, há rompimentos. Este homem, portanto, rompe com o lugar, rompe com os seus familiares, rompe com as suas crenças, porque agora ele percebe que há algo melhor, que há algo mais sublime. Deus o está chamando para andar com ele, para pertencê-lo. Talvez você tenha vida religiosa, talvez você tenha práticas religiosas, talvez você tenha convivido ou esteja convivendo com o povo de Deus, talvez você compareça a este lugar onde cantamos cânticos de louvores a Deus, você escuta orações, você escuta a leitura bíblica, mas você, embora tenha escutado a voz de Deus, você ainda não rompeu com determinadas coisas que precisam ser rompidas, abandonadas, deixadas para trás, meu irmão e minha irmã. Estevam se dirige aos seus irmãos dizendo, olha o nosso pai, ele ouviu a voz de Deus quando ele estava distante de Deus e tendo ouvido a voz de Deus, ele respondeu, ele saiu, ele foi em direção a Deus. porque Deus não estava fazendo um convite, Deus estava dando uma ordem, foi assim, tem sido assim e será assim até a volta do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que nós vemos e o Deus que chamou é o Deus que trouxe Abraão, está escrito aí no texto e dali, versículo 4, e dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Deus não apenas chama, Deus não apenas deixa a sua voz, a sua voz tem endereço certo, ela alcança os ouvidos, ela alcança o intelecto, ela transforma o interior do homem, o coração do homem e agora que esse homem tem essa disposição, a coisa não acabou, porque existe um caminho para ser trilhado, existe um alvo a ser alcançado, existe um rumo a ser seguido e o homem não tem condição de fazê-lo sozinho, daí o porquê a Bíblia dizer e Estevam evoca esse elemento dizendo, Deus o trouxe, não é que ele ouviu a voz de Deus e a partir disso ele faz as coisas sozinhos, não, Deus é quem o leva, Deus é quem o toma pelas mãos, Deus é quem conhece o caminho a ser trilhado, Deus é quem sabe a terra que Abraão precisará ver, mas é Deus quem vai abrir os olhos dele no momento certo, dizer, é aqui, este é o lugar, este é o destino, é Deus é quem pega e conduz, meus irmãos. Imagine que você, pai, pai que tem filho ou que já teve filho, naquela idade bem pequenininha, e o pai então fala, filho, eu quero te levar na sorveteria, mas o filho, ele não conhece o caminho, ele tem três anos de idade, ele é infante, seu conhecimento é pueril, ele não sabe como trilhar, muito embora ele ouviu o pai falar e ele sabe que aquilo é muito bom, mas ele não sabe como chegar na sorveteria, e de repente aquele pai é maior do que ele, é mais forte do que ele, que tem mais conhecimento do que ele, que sabe como trilhar, como fazer a jornada, como executar o caminho para chegar naquele lugar, para que o filho de três anos usufrua daquela delícia, e o pai então com a sua mão grande, segura a mão pequenininha daquele menino e começa a caminhar, e passa por aqui, entra à direita, volta para a esquerda, até chegar no caminho, e de repente chega lá e o menino depara-se com aquela maravilha, com aquelas guloseimas, e ele fica encantado, mas durante aquela caminhada, aquele menino segurando nas mãos do pai, ele confia no pai, ele sabe que o pai vai levar e que não tem como errar o caminho, e ele caminha com o pai, pequenino, e chega no destino, Deus chama Abraão, fala Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele não tem o GPS, ele não tem o Waze, ele não tem o mapa, mas ele sabe que quem vai levá-lo pode ser confiado, ele sabe que quem vai levá-lo conhece o caminho, ele sabe que quem vai levá-lo tem uma mão maior do que a dele, ele sabe que quem vai levá-lo conhece tudo e todos, e que portanto a caminhada será segura, Estevam fala assim, foi Deus quem trouxe o nosso pai, foi Deus quem pegou o nosso pai pelas mãos, ele não conhecia o caminho, mas sabia quem era que iria levá-lo até a terra que ele havia prometido, ele é forte, Abraão era pequeno, Abraão era fraco, mas o Deus que estava chamando é forte, é poderoso, eu quero te dizer meus queridos irmãos, irmãs, que nessa caminhada que tantas vezes nós ficamos confusos, indecisos, nas encruzilhadas da vida, você deve voltar-se para Deus, para esse Deus que te chamou e ficar certo de que Ele vai te conduzir a bom êxito, você não ficará perdido, é Ele quem te toma pelas mãos, é Ele quem te guia, é Ele quem sabe o rumo, é Ele quem sabe onde é o caminho, é Ele quem sabe onde é o alvo certo a chegar e a descansar e fincar as nossas tendas, Deus foi quem chamou Abraão e foi Deus quem levou Abraão para a terra prometida, em terceiro lugar, nós vemos aí que Deus prometeu, Deus chamou, Deus trouxe, Deus prometeu, Deus fez promessa a este homem, está escrito no capítulo 7, versículo 5, diz assim o texto, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dela a sua descendência não tendo ele filho e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos eu disse Deus julgarei a nação da qual forem escravos e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar eu gostaria que você atentasse para esse detalhe da promessa de Deus porque ela contempla três elementos três elementos o elemento da posse da terra o elemento da escravidão do povo de Deus e o elemento em que Deus vai julgar o escravizador agora note que o cumprimento da promessa de Deus ele ele não está condicionado a uma virtude de Abraão no que tange a conceder um descendente você conhece a história sabe que biologicamente a esposa de Abraão estava impossibilitada de gestar um filho era estéreo o que este homem precisava dentro desse contexto em que Deus faz promessa e quem está fazendo a promessa é aquele que é imutável que é eterno que é fiel que vela pelo seu próprio nome é que Deus vai fazer com que as coisas se cumpram no devido tempo no momento específico conquanto ele ainda não tivesse filho Deus está dizendo olha Abraão essa terra será da tua descendência você habita nela por hora mas embora ela ainda não pertença a você ela será dos teus descendentes mas o texto diz que Abraão não tinha filho o que nós vamos perceber portanto que neste contexto em que Deus fala em que Deus promete o próprio Deus se encarrega de executar aquilo que o homem não pode executar Deus vai fazer com que o ventre da mulher de Abraão seja fertilizado receba vida seja curado para que ela possa ter filho para que ela possa suscitar a descendência de Abraão porque suscitando a descendência de Abraão está garantido também a vinda do Messias nós precisamos olhar para esse texto meus amados irmãos e irmãs não olhando para o aspecto apenas da conquista material da terra mas olhando para o chamado de Abraão como tendo um plano maior porque o plano maior é que Abraão seria o pai do descendente daquele que haveria de nos resgatar daquele que haveria de vir na plenitude dos tempos nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a lei a narrativa não pode ser dissociada do plano que está acima da posse ou da posse da terra é algo maior que Deus está fazendo é algo maior que Deus iria fazer e que Deus fez Deus fala assim essa terra será dos teus descendentes Abraão só tem um porém Abraão os seus descendentes serão escravizados serão maltratados serão humilhados nessa terra que antes de tomar posse dessa terra eles serão escravizados no Egito essa profecia consta-se no Gênesis meus irmãos permita-me lhes dizer nessa manhã Deus nos faz promessas gloriosas mas a jornada da vida até a concretização da promessa de Deus a vida tem os seus percalços há momentos turbulentos há momentos angustiosos há momentos de crise nós estamos num mundo caído numa terra caída que se opõe a Deus esse mundo bom que Deus criou é o mundo também que entrou o pecado e tendo entrado o pecado nós enfrentamos as mazelas o que Deus está prometendo a Abraão alentando o seu coração sob a posse da terra Deus também descortina para ele essa realidade de sofrimento é um equívoco uma escrisofenia consegui? quando o cristão pensa que a jornada da fé que a caminhada com Deus será marcada apenas pelas bênçãos pelas promessas a vida com Deus não é aquela caixinha de promessa que você pega só tem coisa boa não Deus fala Abraão seus descendentes serão escravizados quanto tempo? 400 anos é muito tempo meus irmãos deixe-me lhes dizer nessa manhã se você encara a vida cristã como sendo uma vida sem sofrimento sem luta você está equivocado você tem recebido um evangelho que não é o evangelho de Jesus é um outro evangelho porque o evangelho de Jesus traz no seu bojo a promessa promessa que consola o coração mas ele traz no seu bojo também esses elementos que impingem em nós ou sobre nós sofrimentos você pensa que é fácil ficar com o filho na UTI oito dias você pensa que é fácil chegar no hospital e o médico falar olha o quadro é infecção generalizada você sabe o que é isso? se nós olharmos para uma vida com Deus sem essa possibilidade de sofrimento na caminhada nós nos perderemos nós seremos atrofiados mas Deus diz Abraão existe a promessa essa terra será dos teus descendentes mas vocês os seus descendentes vão enfrentar um tempo difícil mas Abraão existe ainda um lado bom nisso tudo eu vou julgar a nação que vai escravizar os seus descendentes eu vou puni-los e aí nós vamos perceber irmãos que nesse contexto há dois personagens que são importantes nesse detalhe para que a posse da terra se concretiza nesse contexto que Deus está formando a nação e no contexto que vai acontecer o êxito a redenção que é José e Moisés e curiosamente esses dois personagens que mais tarde nós vamos abordar mais adiante nesses sermões nessa série de sermões desse capítulo curiosamente os dois irmãos são rejeitados pelos seus irmãos José é rejeitado pelos seus irmãos José é odiado pelos seus irmãos quando Moisés é levantado para conduzir o povo a princípio ele é rejeitado pelos seus irmãos isso te faz lembrar alguma coisa? que depois uma pessoa mais importante do que José mais importante do que Moisés agora está proclamando levantando a igreja para proclamar a verdade e os irmãos os irmãos os varões irmãos e pais estão também assumindo a mesma postura dos descendentes lá atrás estão rejeitando a mensagem estão se opondo a mensagem do evangelho tal qual seus irmãos fizeram mas Deus cumprirá a sua promessa porque Deus chama Deus leva para onde tem que levar Deus cumpre aquilo que promete em quarto lugar Deus deu Deus deu a aliança da circuncisão vejam aí no texto de número oito então lhe deu aliança da circuncisão assim nasceu Isaac e Abraão o circuncidou o oitavo dia de Isaac procedeu Jacó e deste os doze patriarcas a aliança meus irmãos ela envolve duas partes ela envolve essa primeira parte que mostra a sua natureza sua natureza é graciosa porque essa aliança ela não parte ela não tem como iniciativa a iniciativa de Abraão ela não tem iniciativa em Abraão é uma iniciativa dos céus para a terra de Deus para o homem então essa aliança não é uma aliança de obras ela é uma aliança da graça ela nesse aspecto que revela a graça ela vai exigir do homem obviamente nesse contexto do relacionamento do homem com Deus ela vai exigir esse outro aspecto que envolve a fé e a obediência mas em resposta aquilo que Deus está dando aquilo que Deus está presenteando é Deus quem dá aliança e cabe ao homem crer confiar em Deus e obedecer a Deus dentro desse quesito que envolve o relacionamento de um homem que foi tirado do paganismo de um homem que sabe que Deus é bom e esta aliança portanto que revela a graça de Deus ela vem para mostrar também que a partir disso tendo este sinal da aliança esse povo se torna um povo separado de Deus um povo santo de Deus e eu penso que o que Estevam está construindo para chegar no finalmente do seu sermão na síntese no ponto alto do seu sermão é mostrando o seguinte antes do templo que vocês tanto valorizam Deus tem um povo santo antes da lei ser dada Deus tem um povo santo que ele firmou uma promessa ou que ele firmou uma aliança com este povo antes de todas essas coisas que vocês estão colocando acima do Cristo de Deus do descendente de Abraão do descendente de Davi Deus fez uma aliança muito antes a graça de Deus já foi manifestada e vocês estão se esquecendo disso Deus deu uma aliança para mostrar que ele tem um povo santo antes de vocês construírem o templo e é este povo santo irmãos com o qual Deus firmou uma aliança que é templo do Espírito Santo de Deus e aqueles ouvintes não conseguiam mais compreender que agora o foco não é o templo o templo vai ser destruído que o templo agora é a igreja a igreja que é residência de Deus a igreja que agora seria morada de Deus e ela se torna morada de Deus por conta da aliança que Deus fez com ela claro que na antiga dispensação ela é demonstrada por meio da circuncisão na nova dispensação ela é demonstrada e firmada por meio do sangue do descendente de Abraão cujo sinal agora é o batismo e o que nós percebemos nesse contexto em que Deus dá a aliança é que Deus está interessado na família é que Deus enquanto ele chama o indivíduo mas ele chama o indivíduo que vai envolver toda a família Deus quer Deus deseja que toda a família esteja usufruindo desta aliança relacional com o Senhor Redentor Jesus Cristo o texto diz que Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão e aí o texto diz que nasceu Isaac Deus o circuncidou ou Abraão o circuncidou e depois de Isaac procedeu Jacó e depois de Jacó vieram os doze patriarcas Deus é um Deus de família eu quero lhe dizer nessa manhã você foi alcançado pelo evangelho se porventura os seus familiares nesse núcleo menor de filhos se ainda não foram alcançados volte-se para Deus ore ao Senhor nosso Deus para que essa aliança também seja percebida abraçada usufruída pelos seus descendentes Deus promete ser o Deus dos pais e os Deus dos filhos é verdade que nessa caminhada às vezes os filhos durante um bom tempo se porta como Jacó usurpador enganador distante de Deus materialista que foge que não quer um compromisso mas haverá de chegar um tempo eu gostaria de dizer para você nessa manhã pai eu gostaria de dizer para você nessa manhã mãe que haverá um tempo que esse Deus da aliança vai cercar o teu filho vai cercar a tua filha vai transformá-lo ainda que ele tenha que andar manco para o resto da sua vida como Jacó teve que andar mas Deus vai cumprir a promessa Deus deu a aliança da circuncisão o que Deus nos mostra na palavra nessa manhã meus irmãos nessa defesa de Estevão é que tudo começou aqui nesse enredo histórico com Abraão e começou com Abraão revelando mostrando duas coisas que esses ouvintes se esqueceram essa história com Abraão começou com a graça que foi lá no lugar onde ele estava para alcançá-lo e essa história essa caminhada é marcada pela fé é por isso que Abraão é chamado do pai da fé essa história com Deus não é demarcada demonstrada pelas obras pelas virtudes humanas a beleza dessa caminhada com Deus dessa história com Deus é que ela começa com Deus com a sua graça que alcança e que atrai e que habilita o homem a confiar e a crer em Deus e a responder ao chamado de Deus Deus chama pecadores a despeito da condição que eles estão Deus chama pecadores a despeito do lugar onde eles estão Deus vai lá Deus é livre o seu vento o seu espírito sopra onde quer quando quer sobre quem quer e atrai a quem quer para ser povo seu Deus chama pecadores e é Deus quem os leva é Deus quem os conduz Deus chama pecadores e além de conduzir Deus faz promessas gloriosas eternas que não ficarão nos escombros do passado que haverão de se cumprir porque Deus penhorou o seu próprio nome quando ele prometeu Deus dá uma aliança ao seu povo e faz uma aliança com o seu povo com Abraão é a circuncisão é o sinal do pacto com a igreja esta aliança foi selada com o sangue de Jesus é o sangue derramado lá na cruz é esta verdade gloriosa que faz com que nos acheguemos a Deus e que sejamos introduzidos no abrigo do reino de Deus para pertencê-lo e andar com ele para todos sempre de Abraão aos patriarcas de acusador a promotor de acusação convido você a fechar os seus olhos e a buscar a face de Deus esta manhã Deus bendito nos ensine a compreender a tua palavra Senhor nos ensine a perceber ó Deus o quão valiosa e preciosa ela é para nós também descurtindo os nossos olhos ó Deus para que vejamos e jamais nos esqueçamos de que a nossa caminhada com o Senhor de que a nossa história com o Senhor tem a ver com a graça do Senhor que nos alcançou que nos chamou que nos atraiu que nos transformou e uma vez que o Senhor nos habilitou nós rompemos com aquilo que nos aprisionava com os ídolos do nosso coração com as práticas pecaminosas e mundanas só por conta daquilo que o Senhor fez que é possível fazer e seguir para onde o Senhor quer que sigamos ó Deus é maravilhoso saber que o Senhor Deus é quem nos toma pelas mãos para nos levar é maravilhoso saber que o Senhor Deus nos deu promessas gloriosas é maravilhoso saber que foi o Senhor quem tomou a decisão de fazer uma aliança conosco que foi marcada selada com o sangue do Senhor Jesus e que portanto a tua igreja pai o teu povo aqui reunido nessa manhã jamais se esqueça disso e agora Deus quando nós vamos nos achegar a mesa da comunhão para receber o pão que simboliza o corpo de Cristo o cálice que simboliza o sangue da nova aliança que o teu espírito opere no coração do teu povo nessa manhã porque de modo palpável visível está aqui diante de nós parte do que aqui nós falamos nessa manhã quando a nossa mente o nosso coração são recordados ó Deus desta aliança gloriosa que tu fizeste conosco ó Deus visite o nosso coração perdoe os nossos pecados ó Deus para não participarmos da mesa da comunhão nessa manhã de modo indigno ó Deus nos perdoe nos lave ó Deus remova de nós tudo aquilo que entristece o teu espírito tudo aquilo que não condiz ó Deus com o teu caráter com a tua vontade por amor ao teu nome perdoa o teu povo nessa manhã que o teu povo se aproxime da mesa com alegria com gozo com entusiasmo na certeza de que foi perdoado e que portanto nenhuma condenação há contra nós que estamos em Cristo Jesus que seja assim que seja deleitoso nessa manhã para a tua igreja participar da mesa da comunhão em o nome do Senhor Jesus amém amém eu quero convidar os meus irmãos